A maior e mais lucrativa série da Netflix dos últimos tempos vem sendo cancelada e o motivo é justamente esse do título. Estão dizendo por aí que Stranger Things é racista, e eu vou explicar pra vocês. Opa meus queridos, tio, sou na área, tudo tranquilo com vocês? E Stranger Things é uma das minhas séries favoritas, pelo único e exclusivo fato de trazer toda uma sensação de filme e série antiga pros tempos atuais, de uma forma muito boa. Eu particularmente gosto muito, quer dizer, exceto a segunda temporada que por mim só não existia, porque eu acho muito ruim, mas enfim. E nesse contexto sobre a série em si, existe dois atores que são protagonistas. O Caleb McLaunglin, eu acho que assim se pronuncia e é muito difícil pronunciar, só que é o Lucas Sinclair. E a Priya Ferguson, meu Deus, é só nome difícil, que é a Erika Sinclair, a irmã do Lucas. Inclusive, mano, olha essa menina aqui e me diz se ela não é idêntica à Rochelle. Editor, coloca uma comparação das duas. É a mesma coisa, até a personalidade, quem assiste a série sabe disso, tá? Enfim, ambos são negros e são bem importantes na série. E no meu ponto de vista, o arco dos dois é muito perfeito. É tudo feito de uma maneira boa, tá ligado? Mas é aí que eu me engano, e algumas pessoas se enganam, que pensam igual eu, porque estão problematizando uma parada zoada. Estão cancelando a série, dizendo que os dois atores, por serem negros, eles não têm lugar de fala pra falar sobre racismo e questões raciais e questões políticas. Aqui tá o título da matéria. E é basicamente uma matéria se questionando do porquê a série não aborda a questão do racismo, questão do politicamente correto, pegam momentos da série e se questionam. Pra tudo no fim deixar aquilo no ar de, meu Deus, Stranger Things é racista porque não tem nada contra o racismo. E, véi, entendo uma parada, olha aqui pra mim e vamos tentar pensar juntos, véi. Vocês não acham que é até bom eles serem negros e serem tão importantes na série e não ficarem toda hora forçando uma militância onde não precisa? Cara, vocês não acham até melhor ser assim? Tanto o Lucas como a Erika na série são personagens que vivem a vida normalmente, assim como personagens brancos. A série não trata de questões sociais e raciais e não tem o que ficarem forçando falar sobre o racismo. Não tirando o peso, porque, né, falar de racismo sempre é muito bom, mas não tem porquê em Stranger Things, tá ligado? Pelo menos não até o momento. Os dois, eles não estão lá pra ficar militando sobre alguma coisa e levantar questionamento do politicamente correto. E eu acho que é assim que deve ser, sabe? Algo natural que as pessoas sejam naturais e que não tentem ou façam nada pra ficarem algo forçado, sabe? Se a gente parar pra analisar a série, o mesmo peso que tem os personagens negros tem também os personagens brancos. E, de novo, volto a repetir, é assim que deve ser. Todo mundo é igual e todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. O fato de Stranger Things não abordar o racismo não transforma a série racista, tá ligado? E não vejo motivo pra tentarem transformar a série racista por isso. Porque, pra quem ainda não entendeu, basicamente o que estão tentando fazer é criar o argumento de Meu Deus, Stranger Things não fala sobre o racismo, isso não fala sobre o racismo a série racista. Sendo que não é assim, mano. Não é assim que as coisas funcionam. Pra quem tá fazendo isso, só parem. Tipo, parou, tá feio, tá ligado? Porque assim, todo o movimento negro, ele acaba sendo banalizado. E ser banalizado por conta disso, na minha visão, é no mínimo idiotice. Porque é uma luta, é uma batalha muito importante. E tentarem militar onde não tem lugar pra militar em si? Não, tá ligado? Não. Uh, falei, tô leve. Vão nos comentários aí, me digam o que vocês acham sobre. E a galera da militância que não concorda comigo, tá tranquilo. Vai aí nos comentários e me diz aí seus argumentos do porquê eu tô errado. E tá tudo bem, beleza? Por hoje é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer. Vídeo de comentário pra vocês, bem rapidinho. E agora eu vou dormir, porque eu tô com sono. Enfim, até a próxima e fui. Beijão. 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 A CIDADE NO BRASIL